Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é identificação de suculentas. Eu vou deixar na tela o nome de todas as suculentas que eu mostrar, tá? Para vocês identificarem as plantas de vocês ou até mesmo se vocês quiserem comprar, né? Adquirir algumas das suculentas que eu vou mostrar para ficar mais fácil, né? Para vocês. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de identificação. Eu vou começar por essa prateleira aqui, ó. O vídeo que eu fiz ontem eu mostrei aqui só porque eu não deixei identificação na tela. Mas como eu postei ontem, eu vou começar por aqui. Eu acredito que não vai ficar um vídeo só, né? Para identificar todas porque são muitas suculentas. Então vamos lá. Eu já peço aí no início do vídeo para vocês deixarem o like para mim, tá? Não se esqueça porque é muito importante para a gente compartilhar o vídeo com quem também gosta de suculentas. E siga também minha página no Instagram, by underline Fernanda Campos. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. A primeira que eu quero identificar para vocês são três rosetas, tá? É Queveria Mauna Brasileira. Gente, olha que linda. Ela tem uma coloração bem puxada para o rosa e tem as bordas bem marcadas e o miolo é bem verde clarinho. Essa planta ela parece muito com a Echeveria Monalisa. A diferença é que a Monalisa tem as folhas bem mais estreitas, tá? Do que ela. A questão da coloração, gente, vai variar de cultivo, tá? Coloração de planta não dá para você identificar a planta por cor, porque cada cultivo a planta vai ter uma coloração diferente. Eu tenho essa planta aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês a nível de comparação, tá? Eu vou, vamos ali num cantinho, num canteiro no tempo, no tempo, tá? Para mostrar para vocês outra Echeveria Mauna Brasileira, que está no chão e ela está num ambiente bem ensombreado, ó. Porque essas outras plantas estão fazendo bem ensombreamento. E é uma planta maior, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Olha a diferença de cor dessa planta. Quando ela está maior, claro que as folhas, elas são maiores, mas o formato, gente, ó, é o mesmo, tá? O formato das folhas, ele não muda, só muda o tamanho, ó. Agora, a questão de coloração de planta vai muito do seu tipo de cultivo, tá? Onde que você está cultivando o seu clima e até mesmo o espaço que você está cultivando o seu jardim. Aqui o meu clima é quente, mas ela está na beirada do lago, ó. Ali tem água fresquinha, tá? Então, é... E ela está pegando sombra dessa tripadeira. Ela quase não está tomando muito sol, porém, está tomando, ó, porque ela não está estiolada. Olha como que ela está linda e, inclusive, ela está com um bebezinho embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela está com um bebezinho embaixo. Então, isso é só para mostrar que a gente não pode identificar a planta. Às vezes, a gente acha que não é a mesma planta, tá? Acontece que coloração é muito particular aí de cada cultivo, de cada região. A próxima que está aqui do ladinho é a Kalanchoi Nikai. É uma planta que fica bem maiorzinha também. Eu estou cultivando ela em lata. Ó, essa lata já faz tempo que eu tenho e eu fiz decopagem e está vendo que esse aqui é ferrugem, tá? Porque eu não passei o antiferrugem nessa aqui. Foi uma das primeiras que eu pintei. É... A Kalanchoi Nikai, ela dá a floração central, como todas as Kalanches. Como eu tinha só uma, o que que eu fiz? Eu fiz o corte, tá? Então, fiz o corte aqui, ó. Dá para vocês verem. E replantei aqui no mesmo vaso para economizar espaço. Poderia ter plantado em outro. Ó, aqui já está nascendo mudinha. Ó, deixa eu mostrar aqui também, ó. Vai nascer mudinha. As mudinhas, elas nascem nas gemas, tá, gente? Entre as folhas, ó. No lugar que tem gema de brotação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Gema de brotação, ó. Isso aqui, ó, tem gema de brotação. Não sei se vocês já viram as pessoas furar aqui, ó, e colocar em raizador para estimular a gema para brotar. Olha que cor linda que essa planta tá, gente. Olha isso. Não sei se ela vai dar a flor, ó, mas ela tá crescendo bastante. Olha que cor mais linda. Vou passar para a próxima, que eu vou pegar a identificação dela aqui para me falar direitinho. Crassula Hatrai. Que nome! Olha que coisa linda, gente. Eu replantei ela dia 11 do 4. Tô colocando data agora para mim saber quando que eu adubo, gente. Uma dica aí para vocês, tá? Colocar a data da adubação nas plaquinhas, se vocês tiverem, né, as plaquinhas. Olha aqui que linda da coloração. Essa crassula aqui, ela tem pelinhos nas folhas. Não sei se vai dar para vocês verem os pelos. Aqui, ó, acho que dá para observar melhor, ó. Ela tem pelinhos. E ela fica com essa coloração bem vermelha, tá? No inverno. Olha que linda. E com estresse hídrico também. Mas essa cor se intensifica muito mais agora no inverno, tá? Olha que lindeza dessa planta, gente. Aqui eu tenho o sédum lucindo obeso, que também ainda não começou, ó. Tá começando a colorir. Ele fica com a coloração bem bonita. É um sédum, né? Uma planta tranquila de cultivar. Tem as folhinhas bem gordinhas. Olha que coisa mais fofa, gente, dessa planta. Ele tá plantado em um... Todd. 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 Achocolatado, gente. Pode ficar falando marca, né? Esse aqui foi que eu reciclei, tá? Gente, essa planta, ela brota por folha e também por decapitação, tá? Se vocês cortarem aqui, ó. Aí vai, vocês replantam a roseta e vai nascer mais mudinha. Aqui, ó, eu tenho uma híbrida argentina, que é maravilhinda. Olha, parece uma estrela, gente. Essa suculenta é muito linda. Aqui eu tenho a Graptoveria Supreme. Aqui eu tenho a Sinocrasua. Eu acho que essa é a Yunanensis. Vou deixar na tela. Essa aqui é a Laurence, monstruosa, tá? Essa também é Laurence. E essa aqui, gente, é uma híbrida, tá? Olha que linda. É de duas cabeças. As híbridas, gente, são cruzamentos que não são identificados, né? Essa aqui também é híbrida. Aqui, ó, eu tenho Myallen. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, umas rosetinhas da Sedeveria Myallen. Essa eu ganhei como Echeveria Tutu. É uma planta que tem as bordas bem repicadas, ó. Ela é linda, tem essa coloração bem rosada. É uma planta que tem um porte maior. Ela tá num pote 15. Então, ela tá mais ou menos com 15 centímetros, mais ou menos, pra mais, tá? Essa aqui é a Echeveria Misophie. Olha que linda, gente. Ela tem as bordas, né, bem arredondadas aqui, ó. Começa bem estreitinha as folhas e vai alargando e é bem arredondada, tá? Com relação a uma coloração, é o que eu sempre falo pra vocês. Cada cultivo aí vai ter uma cor, dependendo da espécie, tá? Tem espécie que não muda muito. Essa é uma Echeveria também, Candy White. Essa da Carúnculas, a minha ainda não deu. Eu tive muito problema no início do cultivo dessa planta com fungo, tá? Olho negro. Então, é... Desculpa, gente. Ela não é bom a gente deixar ela na chuva, tá? Pelo menos aqui no meu cultivo eu não dei certo com ela na chuva. Na chuva ela cresce bastante, mas na hora que ela toma um tamanhozinho, começa a afungar e vai diminuir. A roseta fica menorzinha. Então, não compensa cultivar ela na chuva pra ela crescer, tá? Aqui eu tenho o Cédum Crepúsculo, que também tá com uma coloração linda. O formato da folhinha desse Cédum, gente, é um encanto. Olha que lindo. Ele tem as pontinhas bem fininhas, ó, e as pontas bem marcadas, coloridas. É uma planta de fácil cultivo, mas por ser um Cédum, eu não acho que ele se reproduz com tanta facilidade como os outros, tá? Eu acho que ele é mais lentinho. Apesar, assim, de ser uma planta tranquila de cultivar, tá? Aqui eu tenho a Echeveria prolífica argentina. Olha que coisa mais fofura. Essa planta também é muito fácil de cultivar, mas ela não é tão prolífica como a nossa prolífica, tá? Prolífica comum aí. Ela não é tão prolífica como ela, mas também é. Por folha ela brota muito facinho, tá, gente? É mais fácil fazer muda por folha do que ficar esperando brotação espontânea da roseta, que, pelo menos aqui no meu cultivo, demorou um pouco. Aqui eu tenho a Echeveria gigântia, que é um cruzamento da gila. É uma planta linda. Olha a coloração dessa planta, tá? Ela tem bastante pruína e tem as bordas bem rosadas, ó. Eu acho essa planta maravilhosa. Ela também fica com um porte bem bacana, fica bem grandinha, tá? Quem gosta aí de suculenta maior, principalmente a Echeveria. Aqui eu tenho uma Gratopétalum, que é super bom. É uma planta também linda demais, gente. Ela tem essa coloração rosada, ó. Ela tem tendência a ficar com o caule bem altinho. Essa aqui tem pouco tempo que eu fiz poda pra aumentar a minha coleção. Eu comecei com uma rosetinha só e olha a quantidade de rosetas que tem aqui. Então, às vezes, a gente precisa fazer poda pra não ficar só com uma roseta, tá, gente? Ela também dá brotação espontânea, mas demora. A planta adulta, tá, gente? É que dá essa brotação. Então, se você quer muda mais rápido dela, o ideal é que você faça a decapitação do caule. Olha que linda, gente! Aqui eu tenho a Kalanchoi Kinkow Red. Que linda! Ela é bem rosada, tem as folhinhas bem serrilhadas, ó. Gente, eu vou aproveitar. Tem uma seguidora que me falou que tem a a Kalanchoi dessa aqui branquinha. E eu vou mostrar pra vocês o que eu acho que é, porque num vídeo eu comparei essa com essa aqui, ó. E eu esqueci da Kalanchoi Pumila. Ó, eu comparei a Kinkow Red com a Kalanchoi Longe Flora, que é essa, né? Que tem uma tonalidade mais laranjada. E tem a... Vou pegar aqui... Tem a Kalanchoi Pumila. Eu esqueci de comparar no vídeo também. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, é a Pumila. Qual que é a diferença da Pumila pras outras duas? Ó, ela também tem as bordas serrilhadas, tá? Também tem pruína e o formato da roseta é bem parecido. Porém, ela tem as folhas mais fininhas, ó. Tá? As folhas delas são bem fininhas e ela é bem mais acinzentada, ó. Tá? Ó, ela tem bastante bastante pruína. Tem mais pruína do que as outras. Gente, essa aqui é uma planta de difícil cultivo aqui pra mim, tá? Ela só adaptou aqui em meia sombra. Pega solzinho da tarde. Então, ela adaptou assim. E mais água, tá? Se você deixar secar muito o caule, nem água demais, nem água de menos. Por isso que eu acho que ela é difícil. Se você deixar secar muito o caule, ela começa a secar. Se você deixar secar o substrato, tá? Ela começa a secar o caulezinho e morre. Então, é uma planta aí que a gente tem que cultivar a estilo de suculenta de meia sombra pra você ter sorte aí com ela, tá? Eu cultivo aqui, ó, nessa bancadinha que fica embaixo aqui da minha quaresmeira. Aqui pega o sol da tarde, mas é o sol da tardinha, tá, gente? É o sol fraco da tarde. E as plantinhas aqui gostam muito, mas é as de meia sombra ou as que não toleram muito sol, como os colares que eu tô deixando aqui. Deixa eu mostrar essa maravilhosa aqui. Essa aqui, gente, ela faz, eu vou usar o nome, tá? Que é a Echeveria Red Regis. Gente, olha isso. Red Regis, se eu não me engano, é vermelho, né, em inglês. Olha que coisa mais perfeita. Essa planta tá muito vermelha, muito linda. Eu sempre quis essa suculenta. Olha isso, gente. Ela é linda. Essa é uma gibiflora. Ela fica bem maior, tá? A minha, eu ganhei ela, eu tava bebê, eu fiz uma troca. Era bebê, ó. Agora que ela tá desse tamanho aqui. E olha que linda, gente. É uma planta que eu não sei por ser bebezinho, né? Aqui ela desidrata mais fácil, tá? Eu acredito. Agora ela tá hidratada. Coloquei ela aqui nesse lugar aqui, que pega a chuva que vem de lado. E quando chove, né? Porque agora as chuvas pararam. Ela desidratava muito fácil, tá? Mas eu deixei ela passar um pouquinho de sede na primavera por medo de fungo. medo do fungo. Aqui eu tenho uma crássula, que é a... Se eu não me engano, é a... Esqueci o nome, né? Perforata. Gente, é pelúcida. Vou deixar o nome certinho aí pra vocês na tela, mas é pelúcida. Olha que linda. Ela é bem marcadinha, ó. Gente, eu tinha uma cuia cheia. Demorei pra fazer o replante. Gente, esse aqui é o tipo de planta que a gente tá sempre... Sempre tem que renovar, tá? O vaso. Então, sempre tem que tá replantando, todo ano. Porque ela seca o caule. Se você não replantar, você perde a planta. E, ó, eu perdi bastante galinho dela. Mas é uma planta que ela... Quando ela tá na... Né? E na fase de crescimento, agora que vai, né? Vai começar a crescer, ela cresce muito também. Aqui eu tenho uma equeveria maúna, só que portuguesa. Olha que linda. Tá com a haste floral. Maravilhosa. Eu tenho só essa, que eu ganhei. Aqui, ó, eu tenho uma metálica rosa. Equeveria metálica rosa, tá? Eu recebi ela com essa identificação. Equeveria chocolate ruffles. Linda. Outra maravilhosa também, gente, que era o meu sonho de consumo. Essas plantas, gente, elas agora que estão com um precinho melhor. Mas, gente, era muito caro essas suculentas, tá? Olha que lindo. Olha o miolinho dela clarinho. Olha que coisa mais perfeita. Ela tem um pouco de pruína, ó. Muito linda. E ela é bem babadada nas folhas. Eu acho um charme. Aqui eu tenho uma crássula, que eu, inclusive, fiz um vídeo. É... Deixei o nominho dela. Vou deixar de novo na tela, porque... Não sei porquê. Não coloquei plaquinha nela. Olha que linda. Consegui encher esse vaso. Ela fica bem vermelha agora no inverno. É de fácil cultivo, tá? Essas folhas dela ficam maiores. Mais largas, tá? É porque eu fiz decapitação e... Em cima de decapitação, pra encher o vasinho. Porque eu só tinha duas rosetinhas que eu fiz por folha. Eu perdi a minha planta mãe. Olha que lindeza. Ai, gente. Deixa eu agachar aqui, pra mostrar... Esse vaso da Equeveria Citifukumiyama. Gente, olha essa planta. Se ela não é a coisa mais perfeita do mundo. Olha isso. Gente, é uma planta que tem todo o meu coração. Como que ela é linda. Essa cor dela, gente, é maravilhosa. No inverno, ela tem essa tendência a ficar com as bordas bem marcadas, ó. E o fundo das folhas bem rosados, tá? É uma planta bem prolífica, que dá brotação espontânea. E olha como ela é perfeita. Olha essa roseta. Ela pode ficar com a roseta bem maiorzinha, tá? Olha que linda, gente. Eu coloquei todas aqui, porque eu queria que elas crescessem. Deixa eu pegar aqui, pra vocês verem. Eu queria que elas desenvolvessem. Gente, suculenta gosta de ficar apertada nos lugares pra crescer, tá? As raízes, elas vão trocando nutrientes. E a planta gosta disso. Olha que linda. Olha que coisa mais perfeita. Eu tô apaixonada nesse vaso. Tô encantada. Não vejo a hora dele. Tá lotadão. Aqui eu tenho outra maúna. Essa é australiana. Essa planta também era difícil de achar. Já tá achando ela mais fácil. É uma planta também de porte grande. É uma gibiflora. Olha que maravilhinda. Como ela é perfeita essa suculenta, gente. Olha que linda. Aqui, ó, eu tenho a Echeveria cubicfrost. Ela é parente da Topsy Turb, né? Que a Topsy tem esses vincos aqui nas folhas, né? Só porque a Topsy é branca. Esses vinquinhos aqui, ó. Olha que linda. Como que é essa planta? Gente, eu acho o formato dessa planta perfeita. Perfeita. E a roseta dela pode chegar a ficar bem grandona, tá? Olha, grandona sim. Uns 20 centímetros. Olha que maravilhosa. Depende do cultivo. As minhas ainda não ficaram muito grandes. Olha que lindeza. Gente, é uma planta que sofre um pouquinho aí. Aqui no meu cultivo, pelo menos, eu percebo que ela gosta de mais água. E como eu não sou muito de regar, ela sofre um pouquinho, tá? Aqui do lado, eu tenho duas mudinhas da Equeveria Camisole, que é uma Equeveria que fica grande. Vou mostrar outra Camisole pra vocês. Essa aqui, ó, é uma Portulacária Afra Tricolor. Ela não tá vermelhinha, ó. Vocês podem ver que o caule é vermelho. Não tá coloridinha porque eu coloquei ela aqui pra ela crescer, tá? Aqui são híbridas, híbrida rosa. Essa aqui é perfeita, gente. Essa é uma híbrida, híbrida. Tudo híbrida. Só que é Equeveria Sunny White ou Gisele, essa roseta aqui, ó. E aqui, ó, se eu não me engano, é Equeveria... É, é Polidones essa. Aqui também eu tenho híbridas. Vou mostrar aqui embaixo. Olha que linda, gente, dessa híbrida, ela tem a folha bem comprida e ela fica... Se você der espaço pra ela, tá? Ela fica com a roseta bem grande. E aqui eu tenho a Pacheveria Glauca, que é uma planta que eu sou apaixonada com ela, gente. Essa planta, no tempo, ela fica com a coloração divina. Muito, muito, muito linda. Maravilhosa. Opa, querendo cair aqui. Essa aqui, ó, é uma Camisole também. Porém, gente, eu comprei como híbrida, tá? Mas eu acho ela bem parecida com a Camisole, ó. Olha isso. Aqui são bebês, né? Aqui, ó, é mudinhas de Candy White, que eu fiz por decapitação. Aqui eu tenho essa lindeza, que é Equeveria Blue Apple ou Blue Elf. Olha isso. Ela fica bem estressada agora no inverno. Dependendo aí do seu cultivo, ela pode ficar muito colorida. Olha que linda, gente. A minha agora que tá desenvolvendo, tá? Tava de birra comigo essa planta. Aqui eu tenho a Gratoveria Sweet Evas. Olha que coisa mais perfeita. Eu amo essa planta, gente. Eu amo esse vaso. É uma planta que tem bastante pruína. Ela tem as folhas bem gordinhas. E ela é perfeita. Eu consegui esse buquezinho aqui fazendo decapitação, tá? Fui fazendo decapitação e plantando a roseta do lado. É uma planta que gosta também de mais água. Ela desidrata aí facilmente. Olha como que tá perfeito esse vaso, gente. Olha que lindo. Ela brota por folha também bem facinho, tá, gente? Ali, ó, eu tenho a Orostaxes Malacofila Variegata. Olha que fofura. Tá num vasinho de gatinho, ó. Que linda. Aqui eu tenho uma Echeveria Gilva. Aqui, Cãe. É um cruzamento de cante com subrigida. Ela tem bastante pruína. É uma planta que fica linda. Ela chega aí a uns 25 centímetros ou até mais, tá? Aqui eu tenho o Sedum Esmeralda. Olha que coisa mais perfeita. É um Sedum que não tolera só o forte, tá, gente? E gosta aí de uma quantidade maior de água. Como a maioria dos Sedum Esmeralda. Aqui eu tenho a Echeveria Thiniburger. Olha que linda. Gente, essa planta é muito maravilhosa. Muito mesmo. Ela é bem branquinha. As plantas que são assim, ó, bem branquinhas, geralmente elas demoram mais pra desenvolver, tá, gente? Tem menos clorofila. E são mais lentas. É muito linda. Aqui eu tenho Echeveria Lulu. A minha ainda não começou a soltar a brotação, mas eu já vi que ela solta a brotação espontânea. Geralmente, depois de um ano de cultivo, tá, gente? Quando a gente compra uma rosetinha assim, sem bruto, ó. Ela tem que adaptar primeiro ao seu cultivo, né? E se tornar uma adulta, né? Ou tá com um postezinho maior pra começar a soltar bruto. Essa aqui é a Echeveria Monroe. Olha que perfeita dessa planta, gente. Eu acho ela muito linda. Ela tem bastante pruína, tem as folhas bem gordinhas, tá? É uma planta que a gente tem que ter cuidado com o excesso de água. Olha essa coloração rosada, como que ela tá linda. Muito maravilhosa. Aqui eu tenho mais cante com subrigida. É a mesma. Outro vasinho que eu fiz. Aqui, ó, eu tenho uma crássulas Rubensis Radicans, tá? Ela tá brotando. É uma crássula meio lenta. Eu deixei ela definhar, tá, gente? A verdade é essa. A gente não pode deixar um vaso aí por muito tempo sem replantar, que acontece isso. Aqui eu tenho esse lindo, que é o Cédum Voodoo. O nome dele, vou deixar o nome certinho aí, porque mudou o nome. Eu sempre falo isso. Gosto de deixar o nome certinho pra vocês. Olha que coisa mais linda. É uma planta também que gosta de mais umidade, tá? Aqui eu tenho outra da crássula Ratrai. Já mostrei. Aqui, ó, esqueci o nome dessa. Tem que colocar plaquinha nela, gente. Vou deixar aí na tela. Também é uma crássula. Ela dá uma floração linda. Replantei tem pouco tempo, ó. Bem lindinha. Aqui é a minha patinha de urso Variegata. Vou deixar o nome certinho pra vocês. Tá num vaso de cerâmica. Porque também não tolera aí excesso de umidade, tá? É uma planta que vocês têm que ter cuidado na hora de molhar. Olha como que ela é bonita, gente, essa planta. Eu tô encantada com o que ela agora tá desenvolvendo, tá? Quando eu recebi ela, ela tava tão molinha. Eu demorei uns 15 dias pra regar. Porque ela tava com o substrato encharcado. Olha que linda. Coloquei uma cadeira aqui pra eu subir. E olha quem tá aqui debaixo. Amora! Tá ali na fresquinha, gente. Debaixo da prateleira. Gente, eu vou mostrar pra vocês essa daqui de cima, ó. Vou subir aqui na cadeira. Vamos lá. Aqui, ó, esse vaso. É a orelha de gato, popularmente conhecida como orelha de gato. Vou deixar o nome certinho. Se eu não me engano, eu confundo essa com o Cotiledon ou Calanchoy. Eu acho que é Calanchoy, tá? Aqui, ó, eu tenho o chifre de alce. É o nome popular. Ele chama Cotiledon orbiculata elchorne. Vou deixar aí na tela também. Olha que linda. É uma suculenta bem linda. E olha pra vocês verem, gente. A parte que eu brotei, ó, aqui, ó, já tá nascendo brotação. Já tá nascendo mudinha. A parte que eu pudei, né? Aqui é uma equevelha pálida. Que tá bem linda. Ó, já tá com as bordas bem coloridas. É um vasinho que tá bem cheio. Aqui, ó, eu tenho a... Qual que é o nome, meu Deus? Doutor Cornelius, tá? Não anotei ali se é um... Pachifito. Eu vou deixar aí na tela pra você certinho. O nome é Doutor Cornelius. Olha que lindo. Tem essa tendência também, ó, de formar arvoreitas. Aqui eu tenho o meu cédum. Não é cédum, eu acho. Ou é cédum. Craige. Eu acho que é cédum. Vou deixar aí. Mas, gente, parece um pachifito, tá? Porque essa planta aqui sofre muito com o excesso de água. Replantei ela de novo nesse vaso cerâmica. Tá? Pra ver se ela não morre. Ela já... Um caule começou a secar, tá? Opa! E eu fiz... Eu só cortei. Passei o fungicida na... Na... Na ponteira. E replantei aqui de novo. Aqui eu tenho a minha Supreme. Graptoveria Supreme, que tá linda. Coloquei ela nesse vaso. Ela também vai formando, ó. Esse formato de árvore. Ela vai tendo esse formato que eu acho lindo. Aqui, ó. Eu tenho a minha colher de prata. Que é a Calanchói Rio de Brandite. Que nome? Essa plantinha eu falei que eu ia passar por um vaso novo. Eu passei aqui por esse vaso pra ela crescer, tá? Tava num vaso pequeno. Aqui, ó. Eu tenho a minha Echeveria Mini Belly. A Mini Belly tem essa característica de ficar em formato de árvore. Olha que linda. É uma planta muito maravilhosa. Gente, replantei. Coloquei outras suculentinhas aqui. Aqui eu tenho o Nus Balmeriano, que é esse vermelhinho. Cedum Gratossedum, né? Francesco Balde. Aqui, ó. Eu tenho uma híbrida. Olha que linda dessa planta. Aqui eu tenho a Echeveria Paiten de Frios. Aqui um colar de rubi. Olha que lindeza, gente. Como que ficou esse vasinho. Como que ficou lindo. Gente, então, eu mostrei uma, duas, três prateleiras e mostrei a parte de cima da bancada, tá? Dessa bancada de ferro. Então, eu vou parar por aqui, porque o vídeo já tá longo. E no próximo vídeo, em seguida, tá? Eu vou postar a continuação, identificando pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like pra mim, tá? Se inscreva aí no canal, se você não for inscrito. Gente, eu vejo vocês. Encontro com vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos bem.